Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. E olha que square lindo de crochê, tá? Square, bloquinho, quadradinho, como vocês quiserem chamar. Lindo, fácil, super econômico, tá? Pra você estar fazendo. Eu fiz ele todo no barbante fio 6. Ó, como fica lindo, tá? Esse square, vocês podem estar utilizando uma cor só de fio, ou pode estar variando assim pra estar formando uma linda flor. Então, fica aqui e vamos lá aprender esse lindo passo a passo. Pronto, gente. Eu vou estar utilizando a agulha de crochê número 3,5 e barbante fio 6, tá? Mas vocês podem estar utilizando qualquer outro fio. Eu vou iniciar fazendo o anel mágico, ó. E vou prender com ponto baixo, ó. Prendi. Está aqui meu anel mágico. Eu vou subir 3 correntes pra dar altura de 1 ponto alto. 1, 2, 3. Vou laçar e colocar 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Ficamos com um total de 4 pontos altos contando com as 3 correntinhas. Eu vou fazer uma corrente de separação e vou colocar 4 pontos altos aqui agora. 1, 2, 3, 4. Então, nós estamos com 2 bloquinhos de 4 pontos altos separados por uma corrente. Novamente, eu faço 1 corrente e volto a colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço 1 corrente e novamente eu vou colocar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 4 pontos altos separados por uma corrente. Ó, eu vou fazer 1 corrente aqui e vou vir na terceira corrente aqui, ó, e prender com ponto baixíssimo. Vou puxar, ó. Vou cortar o meu fio. Então, ó, ficamos com 1, com 4 bloquinhos de 4 pontos altos separados por uma corrente. Esse fio aqui eu vou puxar ele aqui pra trás. Isso aqui do meio, mesma coisa, eu vou prender aqui atrás. Vou arrematá-lo. Vocês também podem estar deixando pro final, tá? Eu vou arrematar aqui pra vocês verem como é que fica. Então, eu dei um nozinho, escondi o fio, corto. Esse aqui de cima é a mesma coisa. Eu vou dar um nozinho no fio. Aperto bem. E escondo ele. Escondi e corto. Se vocês quiserem, também pode estar colocando o pendio de cola, tá? Então, aqui, ó. Ficamos com 4 bloquinhos. De 4 pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu vou vir com outra cor. Vim com outra cor. Eu vou... Dar um nozinho, ó. Sempre deixando o fio pra tá fazendo um arremate depois. Eu vou laçar. E já vou vir aqui nesse intervalo e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Laço, faço novamente mais 3. Vou ficar com um total de 4 pontos altos. 2 3 4 Faço 2 correntes e volto nesse mesmo espaço e coloco mais 4 pontos altos pra tá formando um leque. 1 2 3 4 Ó, formando o nosso primeiro leque. 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vamos vir pra esse outro cantinho aqui. E pra isso, eu vou fazer uma corrente de separação. Laço e coloco 4 pontos altos aqui. 1 2 3 4 2 2 2 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 14 15 16 18 22 22 22 22 22 Dois Três Quatro Faço uma corrente, vou vir no último espaço aqui, ó Quatro pontos altos Duas correntes E mais quatro pontos altos Ó, vou fazer mais uma corrente e vou vir aqui, ó, nesse ponto alto que fizemos aqui, ó Vou prender fazendo um ponto baixíssimo Corto o meu fio, deixando um pedaço pra arrematar Puxo o fio pra frente Ó, como é que ficou o nosso quadradinho Vou puxar esse fio lá pra trás agora Ó, puxei ele lá pra trás E aqui atrás eu vou dar um nozinho Pra arrematar Escondo os fios E aqui depois é só colocar o pinho de cola, tá? Ó, como ele fica bem quadradinho Então, a gente fez quatro Leques de quatro pontos altos separados por duas correntes Agora, eu vou tá vindo com outra cor de fio Pronto, eu peguei um verde Esse aqui é um verde neon Eu vou dar uma laçada, ó Prender o fio Deixando o pedaço pra fazer o arremate Novamente, eu vou dar uma laçada E vou vir aqui dentro desse leque E faço um ponto alto Faço mais três pra formar uns quatro Vou fazer duas correntes E vou colocar mais quatro pontos altos aqui Vamos tá fazendo outro leque Ó Vou fazer uma corrente de separação Vou laçar E vou vir nesse espaço aqui, ó De uma corrente E vou colocar três pontos altos Ó Aqui no meio, ele muda um pouco Vou fazer uma corrente de separação Vou vir nesse próximo leque E coloco quatro pontos altos Passo duas correntes Laço E no mesmo lugar Coloco mais quatro pontos altos Ó Ó Formou a outra quininha do nosso quadrado Vou fazer uma corrente de separação Laço Vou vir nesse espaço de uma corrente E coloco três pontos altos Faço uma corrente Laço Venho nesse leque E coloco quatro pontos altos Faço duas correntes Volto no mesmo lugar Colocando mais quatro pontos altos Faço uma corrente Laço Nesse espaço Coloco três pontos altos Faço uma corrente Corrente Laço Venho nesse último leque E coloco quatro pontos altos Faço novamente duas correntes Laço E no mesmo lugar Mais quatro pontos altos Agora a gente vai Preencher o nosso Último espacinho Faço uma corrente Laço E aqui eu coloco Três pontos altos Ó Faço uma corrente E vou vir Sem laçar Sem nada Eu vou vir nesse primeiro ponto alto Que a gente fez aqui, ó Vou fazer um ponto baixíssimo E corto o fio Cortei o fio Vou puxar ele pra frente Venho por trás E levo ele lá pra trás Pra tá arrematando Ó Puxei Viro Aqui atrás eu dou um nozinho, ó E escondo O fio Escondi e corto Pronto, ó O nosso bloquinho Ficou pronto, ó Fica lindo E vocês podem tá Brincando com as cores Colocando as cores Que vocês acham Que combinam mais, ó E se você quiser Um tamanho maior Você vai seguir A mesma sequência De pontos Que a gente fez Com esse verde Nesse leque Eu vou colocar Quatro pontos altos Duas correntes Quatro pontos altos Nesse espaço Eu coloco Três pontos altos Uma corrente Nesse lado Três pontos altos Então Em cima de leque Sempre vai ser Leque sobre leque E nesses espaços De uma corrente E a gente coloca Três pontos altos Separados Por uma corrente Então Espero Muito que vocês Tenham gostado Desse passo a passo Se gostou Deixa seu like, tá E lembrando Esses quadradinhos Vocês podem tá Utilizando Para uma infinidade Tanto pra tá fazendo Porta-copo Como tá unindo Pra tá fazendo Tapete Bolsa Forro de cama Uma infinidade De opções Então Se vocês querem tá Aprendendo Mais passo a passo Aqui como esse Você já Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E até o próximo Passo a passo Tchau 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 Tchau